O DJ tá tocando para tudo, escuto, 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 escuto Na chatuba é baile de favela e os menor preparado pra fuder Caxota, txota, txota, txota dela vai Na chatuba é baile de favela e os menor preparado pra fuder Caxota dela vai Vica, 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 v É puto e canalha, as piranha conhece, quer traia, é traia Isso que é triste, isso que é triste Ela fode pra caralho e bota a culpa nos convite Isso que é triste, isso que é triste Ela fode pra caralho e bota a culpa nos convite Isso que é triste, isso que é triste Ela fode, 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 fode pra caralho e bota a culpa nos convite O DJ tá tocando para tudo, escuto, 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 escuto Na chatuba é baile de favela e os menor preparado pra fube E caixota dela vai na chatuba é baile de favela e os menor preparado pra fube E caixota dela vai Ela fica, bica, 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 bica doidona e bica, 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 bica doidona E bota a culpa nos convite Ela fode pra caralho e bota a culpa nos convite Canta, 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 c Isso que é triste, isso que é triste Ela foi de pôde, 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 pôde Caralho, pôda, cuba, pesca um bicho Andá, fuga, fuga, fuga Andá, fuga, fuga Andá, fuga, fuga Andá, fuga, fuga Andá, fuga, fuga Cada um foi Porra, ao trem E fica E fica